5.160 pessoas perderam a vida com a febre morrágica desde o começo do ano. Ainda de acordo com a OMS, 14.098 casos da doença foram registrados até agora, principalmente no oeste da África. Além de Guiné e Libéria, Serra Leoa é um dos países mais afetados pelo vírus. O ministro britânico das Relações Exteriores, Felipe Hammond, esteve lá nesta tarde. Ele visitou um centro de tratamento na capital, Freetown. Entre os funcionários do setor de saúde, 564 contraíram ebola. 320 morreram.